Ah, você é aqui também? Cheguei primeiro. Mas se isso a aborrece, já já estou de saída. Dor de cabeça. Mas o que foi que eu fiz? E eu que vou saber o que estava mexendo nesse copo? É um preparado pra dor de cabeça. Já adivinhou que eu estava com dor de cabeça? Você é um tipo de bruxo? Eu não adivinhei. Esse preparado não é pra você. Não é? É pra um amigo meu que ultimamente tem sentido muita dor de cabeça, apesar de eu achar que o problema dele é no coração. Coitado. Doença grave? Não é doença. Quanto mais você fala, menos eu entendo. Eu entendo já é o suficiente. Se seu amigo não está com dor de cabeça, será que eu posso tomar do preparado? Eu não falei que ele não estava com dor de cabeça. Foi exatamente o que disse. Eu falei que a dor de cabeça dele era causada pelo coração e não pela cabeça, entendeu? Não. Ah, melhor. Isso não é assunto pra ficar comentando com qualquer um. Você acha que eu sou qualquer um? Não, eu não acho que... Preciso ir. Ah, Simulta, eu não quero brigar. Só quero que passe minha dor de cabeça. Será que pode fazer um pouco disso pra mim? Por favor. Você disse por favor? Disse por favor. Eu vou, eu vou, vou lhe dar um pouquinho do preparado. Mas funciona mesmo, né? Não vai cair meu cabelo, estragar minha pele. Eu não sei o que pode acontecer com isso tudo. Você vai querer do preparado ou não vai? Eu vou, mas só quero ser o bom. Tem que ser bom. É ótimo. Para o seu conhecimento, eu fui um dos sacerdotes mais respeitados do Egito. Eu servi ao próprio rei e ao meu mestre, o sumo sacerdote. Ou seja, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Tá. Quer dizer, às vezes eu não sei, nem sempre. Mas tá bem. Mas agora eu sei. Tá, entendi. Pode me dar. Está. Já me esqueci. Ah, o que foi que eu fiz dessa vez? Obrigada. Você fica tratando de suaminho. Ah, o que foi que eu fiz dessa vez? O que foi isso, Garride? Desculpa, eu... Acho que bebemos demais. Vai, Garride, tome esse preparado pra acabar com essa dor de cabeça. Que não é bem uma dor de cabeça, mas que tem ele causado uma dor de cabeça assim mesmo. Não entendi muito bem o que você quis dizer, mas muito obrigado. Não acredita que eu acabei de encontrar alguém que também tem me provocado uma dor de cabeça. Sou péssimo nesse jogo, te adivinhar, senhor. Jerusa. Sei. A cunhada de Moisés que você tanto gosta. Eu não gosto dela. Mas até que hoje ela... Ela foi suportável. Sei. Quem foi tá rindo do quê? Tome-se logo.